Oi gente, eu sou o Pava, eu sou o Will e nós somos do Sim Pode Crer, o seu podcast e agora a gente não tá pedindo só a sua audiência, mas te dando oportunidade de participar desse projeto de comunicação que já passou de quase 300 mil views com 10 edições, então e você pode participar no Apoie-se. É isso aí gente, ó, seguinte, além de você poder ajudar a gente com Apoie-se, se você não conhece, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo para você entender o que é o Apoie-se, mas nada mais é do que você fazer parte da nossa comunidade, ajudar a gente a manter esse projeto, você vai ter recompensas, nós estamos aqui, né Pava, estudando, convencendo os nossos convidados. Como diria um outro apresentador, vocês são sócios desse projeto, então aí a gente pode repartir esse momento com vocês também. Boa, e aí à medida que você vai contribuindo, a gente vai colocar algumas recompensas num patamar, obviamente, que seja acessível para todo mundo e que nos ajude também para a gente poder custear e ajudar a gente a custear esse projeto que tem, ó, está só começando, tem muita coisa para acontecer ainda pela frente. Livros autografados, ingressos de teatro, caneca, e mais algumas coisas que a gente vai criar, um montão de coisas e de repente eu vou tocar o parabéns a você no seu aniversário na sua casa também. Beijão, hein? Valeu, gente! Vem com a gente! Vem com a gente!